Olá pessoal, reviravolta no caso do DJ Ibs. As desvazadas comprometedores revelam a outra face da moeda e mostram que a Pamela Holanda não é tão vítima quanto parecia. E o que é mais grave é que o povo brasileiro infelizmente não aprendeu a ouvir os dois lados. Infelizmente aqui, mesmo depois de casos como o da ex-Paquita Pituchita que se machucou, se martirizou, ferindo-se para acusar o ex-marino de agressão. Mesmo depois do caso da modelo Naja Trindade que acusou o Neymar na França de estupro. Mesmo depois de casos como estes em que mostram que em muitas ocasiões a mulher é que articulou tudo, planejou tudo, tramou tudo para incriminar alguém e depois viver de pensões ou de indenização usufruindo folgadamente daquilo que ela não se esforçou para conseguir mesmo depois de casos como estes só provam que o povo brasileiro, a imprensa nunca aprendeu a ouvir os dois lados. Basta um só lado que costumam chamar de lado frágil a acusar para o povo cair em cima, ofender, xingar. Muitas vezes aquela pessoa é presa e no final das contas se um dia provarem ser ao contrário e a verdade vir provando que aquele lado que fora acusado na verdade era a vítima aí já aconteceu tudo, um lado já sofreu, acabou com a carreira e tudo mais. Você já deve ter ouvido, mas é importante ver estes áudios porque estão para surgir coisas novas pessoal. Ouça o áudio da discussão entre o DJ Ives e a ex-mulher, a Pamela Holanda em que ela ameaça se matar caso ele saia de casa e o que é pior, uma agravante, ela ameaça inclusive assassinar a criança porque muita gente diz assim, Pamela ameaça se matar e matar a criança ninguém pode se matar primeiro e matar alguém depois primeiro mata-se alguém para depois suicidar-se no caso ela ameaçou assassinar uma criança recém-nascida filha do casal e quem está preso é o DJ Ives ouça com atenção os áudios em que ela ameaça se matar para incriminá-lo e o que é pior, de forma covarde, ameaça também matar a criança filha do casal, sua filha e filha do DJ Ives ouça com atenção o áudio, tire suas conclusões vai, é, caralho eu estou só te avisando, se for saindo eu me mato, me mato com o Pamela e eu estou falando sério sério se você fizer isso quem não tem mais roupa para perder sabe quem é, sou eu se você fizer isso eu não vou poder fazer nada porque você vai se matar e matar a sua filha sem eu ter culpa de nada não tem culpa de nada não sabia o que está falando não tem culpa de nada o inocente que está dormindo vai sair daqui é o caralho quero ver se tu sai daqui quero ver se tu sai daqui sai primeiro, chá sai Alexandre, chama alguém ali sai não vou tirar as pilhas daqui eu quero ver quem é que sai desse caralho cansei da história de fama de sucesso cansei mas tu é isso porra tu se resume a isso tu se resume a isso você é consequência do meu trabalho amei mas tu se resume a isso e tu quer que eu me resume a o que eu sei é o que você bem entendeu só estou dizendo que é verdade se tu se jogasse da liga com a filha tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha amém 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 melhor do que estar contigo meu Deus velho melhor do que estar contigo eu já te falei várias vezes Pamela vai leva mel não vou deixar faltar nada quer ficar nesse apartamento irmão eu fiz tudo o que eu podia ter feito e você não quis nada isso mostra o quanto é terrível uma relação tóxica uma relação em que entra um terror psicológico como esse em que entra ameaça em que entra chantagem emocional e nos faz refletir quantos homens hoje encontram-se na cadeia presos sem recurso financeiro que foram vítimas de armadilhas como estas e hoje encontram-se presos inocentemente quando na verdade eles foram vítimas e armaram direitinho para eles e como não tinha recursos a justiça brasileira infelizmente não teve o cuidado de investigar caso a caso e pegou um lar do sol foi castigado e encontra-se hoje atrás das grades por um crime que com certeza talvez eles não cometeram é importantíssimo neste vídeo você rever o caso da Espaquita Pituchita Paquita Baxucha que martirizou-se foi flagrada por câmera se ferindo e depois foi na televisão em rede social para dizer que o marido a tinha agredido e que levantaria a bandeira da mulher revejam o caso em que a Espaquita se machuca e as câmaras flagraram ela se ferindo para acusar o ex-marido revejam esse caso 17 18 20 22 Oi, amores Hoje eu vim aqui falar uma coisa Que não é muito legal Né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher Porque às vezes a gente com o filho Sonho Por uma pessoa estar no psiquiatra Porque foi essa a minha exigência Ia mudar, ia fazer diferente Mas eu infelizmente não vivo aquele sonho de fadas Como pareceu As agressões verbais eram desde quando a gente começou Mas eu só quis tornar isso público Porque eu preciso que vocês parem de se acuar E o que é o cúmulo do absurdo Revejam o caso em que Aquela moça A modelo, se não me engano Naja Trindade Acusa o Neymar de estupro Ela armou tudo Colocou a câmera posicionada E acusou o Neymar de estupro na França Não pensou em nenhum minuto Que ele poderia acabar com a sua carreira Que ele poderia ser preso Tudo o que ela queria Ela levava vantagem Por alguém que Ela mesmo procurou Ofereceu sexo Ele pagou a passagem dela aérea Do Brasil Para a França Revejam este caso Em que revelam A verdadeira face Da pessoa Que se diz vítima E graças a Deus O Neymar não caiu Naquela armadilha Revejam este caso O Neymar não caiu Agora eu pergunto a vocês Se por acaso O Neymar não fosse homem rico Não tivesse dinheiro Fosse um zero ninguém da vida E uma mulher Acusasse-o de estupro Será que a justiça Teria esse cuidado De apurar Casa por casa Ver Investigar As câmeras Infelizmente A resposta é não Amigo No caso Do DJ Ives Nada justificou O que ele fez Ele não poderia Bater na mulher Deveria o que? Pegar as provas Que ele tinha Contra a mulher Aldos em que Ela ameaça Se matar E matar a criança Para incriminá-lo E procurar a justiça E Com todo o recurso Que ele tinha Tentar pegar A guarda da criança Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Temos que ter Muita cautela Muito cuidado Procurar ouvir Os dois lados Da moeda Tchau pessoal Um abraço a todos